Olha, mesmo com o parafuso da lenta todo recuado, está em 1500, não abaixa a lenta. Tem que baixar aqui, a borboleta não está voltando, a lenta não está. Então eu estou aqui com o ponteiro de combustível nesse lugar, essa luz acesa é só um teste que eu estou fazendo no ponteiro de temperatura, não é porque o carro está fervendo não, porque quando o carro ferve, essa luz acende, mas no caso aqui não está fervendo não, é só um teste que eu estou fazendo, e acaba de completar 320 quilômetros, e o ponteiro está nesse lugar aí, e vamos ver quantos quilômetros por litro fez com o carburador, com o primeiro, com o segundo estágio isolado, 320 quilômetros, chegando no posto agora. Então nós estamos aqui no posto abastecendo esse carro feio, que em breve vai ficar bonito, nossa, mas está feio com força. 159 reais, 28 litros. Então eu acabei de completar o tanque ali de novo, e para quem gosta de saber informações sobre o consumo, 11 quilômetros por litro de gasolina na cidade do jeito que eu ando, é isso aí. E eu estou notando que esse carro está sem força, que esse carro não anda, ele está uma encrenca, aí eu vim descobrir aqui, olha aqui que coisa, a gente aciona aqui, vai no máximo, e só abre um pouquinho do primeiro estágio, não abre o segundo, e nem abre o primeiro tudo. Economia de energúmino, aí ó, o carro não anda, está descoberto o motivo. Ah, meu Deus. Tem esse carro parado aqui, né, carro parado da defeito, só tem uma poeira em cima, e eu vou tirar aquele carburador ali, ó, que está parado aqui, e colocar na belinha. Claro que vai voltar para esse carro depois, então eu compro outro, né, mas agora é só para fazer um teste. Eu tirei esse carburador aqui, a gasolina, que está funcionando nos dois estágios, e vamos colocar lá na belinha para ver o que acontece. Ó, então está aqui, né, o Solex, a gasolina, com certeza precisa de uma revisão, e aí eu vou trocar esse Solex aqui e colocar o outro daqui aqui. Então vamos tirar o carburador Solex, ó, só uma terrinha básica. É isso aí, tá vendo? É isso. Vamos lá, mas que negócio esquisito é esse aqui. Tem que ter de cabeça para baixo. Ai, ai, ai. O que é doido, gente? O trem de cabeça para baixo, parece que é maluco. Aí, arrancar o trem e... Ah, nem dou conta, não. Mas é isso. Vamos melhorar. Então saiu um Solex com um estágio só, né, e vai entrar um Weber com dois estágios. Vai entrar essa junta aqui para teste, né, que isso aqui é só um teste. Entra aqui essa peça aqui. Ó. Entra essa outra junta aqui. Isso aqui é graxa, viu? Para não deixar ela pregar no carburador. E entra isso aqui. Vocês precisam do mecânico fazer isso, gente? Ah, nem passa a manhã. Apertar e ver o que é que acontece. Então está colocado aí, né? A cuba está vazia, né? Não enchi, não. Vamos ver se vai pegar. Vamos ver o carburador todo seco. Está enchendo a cuba, por isso eu estou demorando pegar, viu? Vamos ver o que é que acontece. Agora eu vou andar com esse carburador aqui acionando os dois estágios, né? E vamos ver se vai dar alguma diferença no consumo. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí